Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, 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 não. Não tem nada. Ah! Ah! Ok! Ah! 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 ラーナメルス海峡でモビルスーツ部隊が遭遇しました。 あちらのモビルスー機体を押さえてください。 アーナメルス海峡でモビルスーツ部隊が遭遇しました。 あちらのモビルスー機体を押さえてください。 アーナメルス 自動に絶対駆けられました。 あちらのモビルスを通ったら、 あちらのモビルスを見てくれて、 O que é isso? E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que? O que? O que? O que é isso? É isso? É isso aí! É isso aí! É? É? Não, eu estou? É isso aí! Estou um primeiro alíquo! É isso aí? Estou em ser? A A Polis es? Então, vamos lá! ... O que você quer dizer? O que? O que? Mas o que você quer dizer? O abanjo do grave. A o que? O que? A o que está? E aí? E aí? E aí? O que? O que? Estou dentro! ?? L Inscreva-se! Estes 2 O 2 Estou no final? Descresa-se! Eu sou o que eu tenho. Estou no final com ela. Aplausos O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Que, não é isso que eu vi? Não, não é? Que, 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 não é? Não, não é? Você, você não matou, não é? Não, não é? Não, não é? Cxt. Quase que, não é? Peraí, não é? Isso vai. Isso aí! Obrigado por assistir! O que é isso? Peguei! O que é isso? Tá bom. Não é isso aí. É isso aí. Tocicou. 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 Tem! Tem! É isso! Meu Deus! E contemple! Essa é a siome. Patá-lo. Isso é aqui. Você tem que me oponhar com o vídeo aqui, então você tem que segurar aqui. Isso é isso aí. Então você vai se apontar. A gente está aqui. Tem que ver com o meu celular. Mas é o meu celular agora. É isso aí. Vamos lá. Eu vou te dar uma camada. O que é isso? O que é isso? Gostei... Não tem os homens... ...nastas! ...nastas! Nastas! Nostei! Gostei! No! ...nastas! Se inscreva no canal e ative o sininho.